Fala aí meus amigos investidores de PepeCoin, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira, início do mês de julho. O mercado tende a ser mais animado esse mês, só que o Bitcoin abriu romper na semana, já está devolvendo. Está 62.792 dólares, a Pepe abriu romper no topinho e agora está devolvendo também, seguindo o fluxo do Bitcoin. A gente vai ter esse fluxo aí muito interessante esse mês, vamos ver como é que vai ficar todas essas apostas aí da PepeCoin, tá? Vamos ver como que a gente vai ter essa mobilidade de preço no mês de julho. Eu acredito que deve ser um mês mais lateral do que qualquer outra coisa, tá? Não acredito em grandes quedas, mas grandes quedas podem acontecer. Então vamos com calma, vamos com muita serenidade, pra gente não tomar assustos no mercado, respeitem o capital de vocês, não deem all-in, não coloquem tudo em uma criptomoeda, sempre trabalhem o seu capital. A PepeCoin está no ranking 26, são 4.8 bilhões de market cap, 508 milhões de volume nas últimas 24 horas. O preço até a alta histórica é 0.017, 49% de alta, a gente chega lá nessa alta histórica, está 690% de alta nos últimos 200 dias, 624% no último ano. A PepeCoin já teve mais de 1.000% de alta só esse ano, então está bonita a PepeCoin, tem que dar os créditos a ela depois dessa queda, não tem problema algum. Eu ainda acredito em uma mega pernada da PepeCoin aí pro futuro. Eu sou o Raul Maru Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui, recomendação de compra ou de venda, a Pepe mantém-se acima do suporte, dentro do canal de alta. Então a gente tem que trabalhar de forma mais tranquila, mais consciente, não precisa se afobar no mercado. Ela continua aqui dentro do seu suporte, segurando o preço. O semanal está segurando o preço aqui nessa região também. É bom a gente começar pelo semanal pra poder dar uma olhada de como que vai ficar o preço da PepeCoin. Até porque ela se mantém dentro do canal de alta e continua interessante pra mim. Ela continua em padrões aí que podem iniciar uma reversão. Mas pra isso o preço precisa ficar acima dos 13 novamente. E o preço está agora abaixo, está nos 11,429. Aqui no semanal a gente está testando o fundo do canal novamente. Isso aqui pode ser um pullback momentâneo, só pra abertura do semanal. E o preço deve voltar a subir. Eu acho que está aqui muito na dependência do Bitcoin. Até porque seguiu o Bitcoin já, né? Rompimentos e tal. Teve até mais força compradora do que o Bitcoin. Não em market cap, mas sim em força mesmo. Compradora que a gente teve o rompimento do semanal. Se ela continuar andando desta maneira que ela vem apresentando. O preço deve ficar trabalhando aqui lateralmente até voltar a subir pro topo do canal. Quanto mais acumular aqui, melhor. Pessoal, a gente tem um topo anterior que é esse topo aqui. Que vai servir como suporte. O que está acontecendo? Olha como o mercado é interessante. Ele está segurando aqui exatamente no topo anterior. Não tem fechamento abaixo dessa região. Se acontecer dessa semana fechar abaixo dessa região. Ainda tem mais um pequeno suporte na média móvel de 20. O problema é que se perder a média móvel de 20. Foi aqui em cima perder o canal, tá? E segue o baile. E aí ela perde a proporção de alta. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. Eu espero o que? Uma onda 5 lá pra cima. Depois um ABC corretivo. Mas aqui a gente vê a clara tendência de alta da Pepecoin. Não pode perder essa pegada de alta, obviamente. A gente vai ter que esperar pra ver se realmente a semana vai se manter em alta. Até porque a gente já tem aí candles mais fortes de alta. A gente já rompeu o candle anterior pra cima. Só que a queda do Bitcoin momentânea acabou puxando o preço da Pepecoin pra baixo. Então, meus amigos. Acima do suporte, tá tranquilo? Olha o preço como é que segura aqui em cima do suporte. Tá excelente. Aproveitem para acumular aqui nessa região. Preço acumulado trabalhou aqui. A gente tenta buscar mais uma alta aí de médio e curto prazo. Eu sou o Raul Mário Criptomoedas. Se você gosta desse conteúdo, aproveita e deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês. Até a próxima e foi.